Bom dia, gente linda! Eu resolvi gravar um vídeo rápido para eu mostrar para vocês como é que eu uso o meu Evernote para me organizar. Esse vídeo aqui não é sobre como vocês podem usar o Evernote, porque o Evernote comporta muitas possibilidades. Eu quero só mostrar como eu estou usando. Então, deixa eu dar uma explicada geral, básica e bem indireta. Eu uso três cadernos diferentes. Um caderno que eu coloquei com esse emojizinho de caixa de entrada, que é para onde eu jogo todas as coisas assim que eu capturo elas. Um outro caderno para os meus projetos. Eu não vou mostrar esse caderno para vocês, porque esse caderno tem algumas notas muito pessoais dos meus projetos. Mas dá para ver que é que tem cinco notas. Ou seja, são cinco projetos que eu tenho que precisam de algum tipo de planejamento. Eu preciso escrever alguma coisa sobre eles. Preciso guardar alguma informação. E aí é um caderno em que eu sei que se tem alguma coisa na qual eu estou trabalhando que está precisando de referência em termos de grandes projetos, eu coloco nele. E eu tenho o que o Evernote chama de pilha de cadernos, que é um caderno, chamado referências, que contém três cadernos. Quais são os cadernos nessa pilha de cadernos? Eu dividi o meu caderno de referência em três coisas. Artigos e vídeos, cursos e referências gerais. Aqui na barra de ferramentas, só para vocês verem um pouco melhor, tem atalhos, todas as notas, todos os meus cadernos e todas as minhas etiquetas. Eu mostro isso para vocês já, já. Eu uso Macbook, né? Eu sou usuária da Apple, então essa aqui é a carinha do Evernote para a Apple. Qual que é a lógica desse caderno chamado referências? A lógica é, referências é a biblioteca da Ana Carolina. Todas as coisas que eu quero guardar para mim, que são rápidas de capturar, são simples, e que eu penso que pode ser que um dia eu precise delas de novo na minha vida para reler, rever e de alguma forma interagir de novo, eu guardo aqui. Essa é a lógica parcial do GTD, né? Tipo, essa organização aqui dos cadernos não é GTD Hardcore, mas o GTD Fala, o David Allen, diz que a gente deveria arquivar coisas que a gente encontra na internet, a gente deveria guardar para a gente algumas informações, quando guardar aquela informação é mais rápido do que encontrar ela novamente. Então, por exemplo, quando eu estou aqui nos meus cadernos e eu clico em Artigos e Vídeos, eu automaticamente vejo por ordem de alfabeto todos os vídeos que eu já salvei. E o David Allen diz que a gente não deveria guardar como referência coisas que sejam muito fáceis de você encontrar no Google, por exemplo. Isso é para dizer o quê? Que a sua organização não deveria ser tão demorada, ela não deveria ser tão trabalhosa a ponto de você passar mais tempo salvando coisas e organizando pastas do que você gastaria se você um dia realmente precisar daquilo e você apenas procura ou pergunta para quem sabe. Essa é uma regra importante de vocês lembrarem. Qual é a lógica do Evernote? Voltando aqui para o Evernote. Você divide as suas informações em pastas. E eu quero que vocês pensem que esses cadernos aqui são como se fossem aqueles grandes arquivos de escritório de antigamente com gavetas bem grandes. Sabe como é? Imagina um arquivão de metal antigasso e imagina que ele tem três gavetas. Todo o caderno do Evernote é uma gaveta que você abre nesse arquivo. E vocês lembram que quando você abria essas gavetas desses arquivos antigos, tinham várias pastas, uma atrás da outra, enfileiradas, e aí você puxa a pasta que você precisava? É assim que você organiza pastas e etiquetas no Evernote. Quando eu abro a gaveta, que eu chamo de artigos e vídeos, eu vejo várias pastas dentro dela. Essas pastas são as etiquetas, ou seja, levando em conta que os artigos e os vídeos estão organizados num caderno próprio para eles, eu posso visualizar esses artigos e vídeos, como diz aqui na tela, filtrando por etiqueta. Então, eu entro no caderno artigos e vídeos e eu categorizo esses artigos e vídeos em relação a vários temas. É claro que agora que eu estou gravando, apareceu um carro de sol, mas a gente releva. Por que que eu criei um caderno no Evernote dentro do caderno de referências só para artigos e vídeos? Por quê? Se eu colocasse artigos e vídeos dentro de referência geral, eu ia perder a habilidade de filtrar por temas. Então, eu consigo ver quais são os artigos e vídeos que eu salvei sobre criatividade. Muitos, inclusive. E aí você pode entrar num caderno e filtrar pelas etiquetas. Eu tenho 48 artigos e vídeos salvos. Esses que estão aqui no topo, que eu coloquei esse emojizinho, é porque eu estava revendo eles, né? Eu estava voltando para eles com muita frequência. Então, eu acho muito, muito bom eu poder ver todos os vídeos que eu já salvei. E aqui tem vídeo, que aparece assim, quando eu salvo do YouTube. E tem também texto. Esse aqui é lá da Thaís Godinho, do Vida Organizada. Esse aqui eu salvei como texto mesmo. Um texto em que ela explica como usar o GTD no Evernote, inclusive. Esse aqui, vamos ver, também é um texto. Então, eu acho muito importante, para mim, poder filtrar essas referências da Biblioteca da Ana Carolina por temas. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando você tiver a opção de organizar o seu Evernote, tudo que você coloca num caderno específico ganha mais visibilidade. É como se fosse uma hierarquia. Então, imagina que você jogou no chão, digamos assim, você colocou no chão, espalhou no chão, todas as suas notas do Evernote. Já que eu criei um caderno chamado Cursos e um caderno chamado Artigos e Vídeos, é porque se essas notas tivessem dentro de um caderno só, eu não sei se mostra, né? Mas assim, 161 notas, mais 33, mais 48, eu ia ter menos visibilidade dos artigos e vídeos, porque eles iam estar no mesmo nível de todas as notas. Quando eu pego um caderno só para Artigos e Vídeos, é como se você estivesse no seu quarto, ao invés de você pegar as notas dos Artigos e Vídeos e jogar no chão, você coloca na sua cama. Você está colocando num nível mais alto para você mesmo encontrar no futuro. E isso cria a possibilidade de, dentro da pasta de referência geral, eu tenho algumas etiquetas. E dentro da pasta de Artigos e Vídeos, eu tenho outras etiquetas. O que é que é importante também de vocês lembrarem. Outra coisa muito importante. Toda vez que você cria um caderno dentro do Evernote, só para um tema, é muito importante que aquele caderno tenha notas suficientes para justificar você ter um caderno sobre ele. Então, por exemplo, dentro de cursos, se eu tivesse duas notas dentro de cursos, eu podia pegar essas duas notas, colocar dentro de uma referência geral da minha vida e botar uma etiqueta, cursos. Aqui vocês veem as etiquetas. Quando você vai para as etiquetas, você vê todas elas juntas. E outra coisa importante de vocês lembrarem é que, quando você cria um caderno para um tema dentro do Evernote, você está agilizando o seu próprio processo de encontrar aquele tema. Você está agilizando a interação. Então, é muito fácil para mim, sabendo que eu tenho um caderno só para projetos, com um clique, eu clico aqui e vejo todos os meus projetos. Então, na hora de você decidir como organizar o seu Evernote, você tem que pensar quais são os temas, as categorias de coisas da minha vida que eu quero acesso rápido e instantâneo. É isso. Todo caderno do Evernote te dá um acesso rápido e instantâneo para os assuntos. Se eu tivesse um caderno chamado referência geral, ia ser um pouco mais lento para mim achar os artigos e vídeos e me daria menos capacidade de categorização. Mas, tendo dito isso, eu recomendo muito que vocês não coloquem a organização antes da necessidade. Conforme você for salvando coisas no seu Evernote, conforme você for criando a sua biblioteca pessoal, você cria o sistema de organização. porque criar uma estrutura no Evernote para usar depois é mais ou menos como você decorar uma casa sem estar morando nela. A decoração da sua casa tem que servir o uso que você faz dela. É a mesma lógica. Então, vamos terminar aqui para eu não me perder no que eu estou fazendo. Eu tenho o caderno Artigos e Vídeos e eu tenho artigos e vídeos sobre aplicativos, beleza, bem-estar, criatividade, inspirações, negócio, organização, poesia e produtividade. Vocês podem notar que a mesma etiqueta serve para notas em diferentes cadernos. Então, por exemplo, dentro de Artigos e Vídeos, eu tenho a etiqueta Poesia. Por quê? Eu tenho dois vídeos salvos de poesia. Isso aqui está no caderno errado. Hã! Ótimo! É bom porque assim vocês... Ah, não, está no caderno certo. Eu achei que estivesse no caderno errado, mas esse aqui é um artigo. Então, ele está dentro dois Artigos e Vídeos com a tag Poesia. Muito bem, porque é um grande artigo. Que eu até posso diminuir aqui porque não me interessa esse final do texto. Agora, perceba, dentro do caderno Referência Geral, que é basicamente um repositório amplo de muitas coisas que eu acho interessantes, também tem a etiqueta Poesia. O que que tem... Quais são as notas que levam a etiqueta Poesia dentro do caderno de Referência Geral? São fotos de poesias, muito especificamente, ou então textos. Tudo que está salvo aqui, por exemplo, São frases que eu considero poemas. São fotos de poesia que eu achei e quis guardar. Está percebendo que essas notas aqui não caem na categoria de artigo, porque não são artigos de internet e também não são vídeos. São poesias, literalmente. Se eu entro nas etiquetas, é um outro filtro que eu jogo em cima do meu olhar. Então, dentro do Evernote, você precisa primeiro entender como que você vai organizar os cadernos e depois você subcategoriza com o tipo de informação extra que você queria sobre aquilo. Dentro de Referência Geral, eu tenho, por exemplo, a etiqueta Bem-Estar. Ah, isso aqui também está errado. Isso aqui era lá para artigos e vídeos. Está vendo? Porque isso aqui é um vídeo da Adrienne, que é um canal do YouTube sobre yoga. Eu botei dentro de Referência Geral, mas já que é um vídeo, tem um caderno específico para ele. Quando você entra no caderno, você pode filtrar pelas etiquetas. Então, por exemplo, eu tenho várias coisas aqui dentro de saúde. Receita que já me passaram, a rede credenciada do meu plano de saúde, exame de sangue, senha do laboratório. Eu posso acessar as informações da saúde vindo direto na etiqueta, porque eu já estou acostumada com o meu sistema, eu já sei onde que está cada coisa. Certo? Voltando aqui para os cadernos, eu tenho, por último, o caderno Cursos, que são notas de vários cursos que eu já fiz. E aí eu peguei os três temas dos cursos e botei como etiquetas. Finanças, GTD e o curso das meninas da firma, que é um curso maravilhoso que eu fiz ano passado. Para finalizar, eu vou pegar aqui o que está na caixa de entrada e vou explicar para vocês por que está na caixa de entrada. Toda vez que eu salvo uma coisa que eu quero reler em breve, eu deixo na caixa de entrada. Porque quando eu entro no Evernote, eu vejo, tem duas coisas na caixa de entrada, eu leio de novo. Eu tenho um grande costume de salvar coisas que eu leio no Instagram. Isso aqui é do perfil da Rita Araújo. Eu posso deixar o link do perfil dela depois. É um texto lindo que ela escreveu. Eu salvo esse print no celular, passo para o computador, coloco como título da nota uma frase do texto que eu achei muito impactante e coloco na etiqueta inspirações. Aí a única coisa que eu preciso fazer é mudar de caderno. E como esse print é uma foto geral, entra direto na referência geral. Mesma coisa. Uma foto que eu salvei do Instagram, que eu achei linda, que leva a tag inspirações dentro de referência geral. Para finalizar, eu vou mostrar a vocês a tag inspirações, que é a tag que mais tem etiqueta. tem 54 etiquetas dentro de inspirações. Então, assim, o caderno é referência geral. E dentro desse caderno, na etiqueta inspirações, tem tudo que eu acho inspirador. Tem muita coisa. Tem texto. E esse texto aqui, por exemplo, veio para mim por e-mail. Ele não é um artigo da internet. Tem um tweet, que às vezes eu vejo um tweet que nem esse aqui é uma sequência de tweets lá no Twitter que eu achei linda e eu quis salvar. E quase sempre são textos que eu copio e colo ou são fotos. Então, por exemplo, uma foto de um texto de uma escritora que eu gosto. Tá? Salvo aqui. Foto de livro, por exemplo. E tem muita foto aqui dentro de aqui dentro de inspirações. Tem foto que eu peguei do perfil da Nath Duarte lá no Facebook. Eu adoro essa minha etiqueta. Então, pessoal, esse é um resumo de como eu uso o Overnote. Espero que tenha sido útil. Por favor, deixem dúvidas aqui embaixo e a gente volta. Eu volto semana que vem. Tchau, tchau.